Quando for, você fala já. Vai aparecer um relógio aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós já estamos aqui com o deputado Rogério Correia, com a nossa coordenadora-geral do Sindhute, Denise Romano, e a nossa deputada Beatriz Serqueira vai chegar daqui a pouco. Mas hoje nós temos dois assuntos muito importantes, por isso é importante também a presença de vocês aqui para entender um pouco esses últimos movimentos aí. Primeiro assunto é exatamente a derrubada do veto, a manutenção do veto, na verdade, a derrubada nós queríamos. A manutenção do veto do governo Bolsonaro contra os servidores públicos. Tem mais coisas nessa história aí do que a gente consegue ver. E o deputado Rogério Correia, que participou ativamente, de maneira determinada, orientando a bancada em Brasília, vai contar um pouco o quadro que se deu aí e a manutenção desse veto, que na verdade destrói a vida dos trabalhadores e trabalhadoras dos serviços públicos em todo o país, em todos os níveis. Realmente é desconstrução do Estado para quem precisa do Estado, do poder público, das políticas públicas. E o outro assunto para nós também fundamental, estamos numa batalha muito importante, é a aprovação do Fundeb pelo Senado na próxima semana. Tanto Bia, quanto Rogério, quanto Denise, eu também estamos todos, e acredito que vocês que nos acompanham, estamos todos numa cruzada para que nada se altere daquilo que foi aprovado na Câmara. Então, esses são os dois assuntos que nós vamos discutir hoje e tratar aqui com vocês nessa live. Eu passo então para a querida Denise Romano, para as suas considerações iniciais. Obrigada, Neila, um prazer te ver pela telinha. A gente se viu outro dia ao vivo, lá no ato na semana passada, semana retrasada, quando nós estivemos lá na Praça da Estação, no ato pelas 100 mil vidas perdidas para a Covid, e já são mais de 110 mil, nós não podemos deixar de dizer isso, então acho que é importante. E eu queria muito dialogar com o companheiro Rogério, para, assim, a gente já compreendeu meio de longe o que foi que aconteceu ontem, e qual é o modus operandi do governo Bolsonaro, nós já sabemos, mas nós tínhamos comemorado um dia anterior a derrubada do veto no Senado, e ontem nós tivemos aquela ingrata surpresa, surpresa porque o Rodrigo Maia entrou em campo, junto com o Rogério, vai explicar isso melhor para a gente, mas eu queria chamar a atenção de uma coisa que me saltou aos olhos, quando eu vi a votação por estados, a vergonha de Minas Gerais, com a maioria da bancada, com as exceções que nós conhecemos, eu acho que, ao invés de falar o nome de quem prejudicou os trabalhadores, nós precisamos exaltar quem esteve lá nos defendendo ontem, votou pela derrubada do veto, pela derrubada do veto do Bolsonaro, e em outras oportunidades, com os nossos carômetros, com a nossa denúncia, denunciar que são sempre os mesmos, com algumas alterações, mas são os mesmos que votaram a reforma da Previdência, são os mesmos que estão... Reforma trabalhista. Reforma trabalhista. São os mesmos que têm apoio na Assembleia Legislativa e que os seus apoiados, vamos dizer assim, os seus cabos, os seus deputados estaduais ligados, vão... Estão trabalhando para retirar direitos aqui dos servidores públicos do Estado, com a reforma da Previdência, que o governo encaminhou para a Assembleia Legislativa, são sempre os mesmos. Eu... Então, eu queria que o Rogério contasse para a gente o que foi que aconteceu ontem, lá na votação, o modus operandi do governo Bolsonaro, através das notícias falsas, e uma coisa também que é importante, que a gente discuta, é a pauta econômica unifica o lado de lá, porque todo mundo fica esperando aquele jornal que passa às oito horas da noite, que eu não vou dizer o nome, oito e meia, não, hoje vai jantar o Bolsonaro, vai comer, vai jantar, vai não sei o quê, vai almoçar, vai... Mas, no final das contas, para a pauta econômica, para prejudicar o direito dos trabalhadores, eles sempre se unem, eles sempre se unificam. Então, eu queria que o Rogério contasse para nós, Rogério, o que pegou lá ontem, e já dizendo, agradecendo, acho que nós não devemos nos cansar de agradecer a atuação, junto com os outros companheiros da bancada do Partido dos Trabalhadores, lá na Câmara Federal, mas o Rogério é um representante de Minas Gerais, que é muito... Nos é muito precioso, viu, Rogério? Sua representação, o seu compromisso e a sua entrega lá naquele lugar horrível onde você está indo presencialmente, mas já esteve, você está indo virtualmente, mas já esteve muito presencialmente conosco lá na luta, então, eu queria deixar isso registrado e dizer que é um dia meio envergonhado, muito envergonhado, não para nós, mas para a bancada que votou contra os servidores públicos, a bancada mineira, e um dia de vergonha para Belo Horizonte também, pelas últimas notícias que temos enfrentado, que temos assistido, na turma dos cidadãos de bem, a turma dos conservadores envolvidos em crimes e estão no poder legislativo aqui em Belo Horizonte, nós precisamos aprender com essas questões para fazer boas escolhas na legislatura aqui de... na próxima legislatura, aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, escolher boas candidatas, muitas mulheres, porque temos boas pré-candidatas, como a nossa companheira pré-candidata, e nós precisamos dessa representação lá, porque deixar a Câmara Municipal, a Casa do Povo de Belo Horizonte, nas mãos desse tipo de... Eu não sei nem dizer o nome, sabe? Eu não vou nem falar muito, não, porque eu não tenho imunidade parlamentar, viu, Rogério? Mas, assim, é muito inominável tudo que a gente está enfrentando, mas eu queria que o Rogério contasse para nós um pouco o que aconteceu lá, para a gente fazer as nossas avaliações e a nossa disposição de luta, porque a gente vai perder, a gente perde algumas batalhas, ganha outras, mas essa guerra nós não vamos desistir dela. Muito bem, Denise. Muito obrigado pelas palavras, viu? Vou mandar um grande abraço para você, para a nossa Neila Batista, ex-vereadora e agora pré-candidata vereadora em Belo Horizonte. Minha vereadora, viu? Sua também, né, Denise? Nossa! E da Bia, que agora mesmo está entrando aí, viu, Neila? Você tem nosso apoio. Denise, agradecer muito aí as suas palavras. Estou vendo que, além de tudo, você aí, além de ter um artesanato bonito aí no fundo, ainda tem o galo forte e vingador, que estou vendo ali também. Olha, pessoal, eu vou começar, vamos começar por esse assunto de ontem, que é um assunto triste, um papelão que a Câmara dos Deputados fez ontem, na sua maioria, conservadora e de direito. mas depois eu tenho boas notícias do Fundeb. Então, quem está meio triste agora, não fica tão triste, não, porque daqui a pouco eu dou boas notícias também. Mas é bom falar dos bastidores de ontem, sim, viu, Denise? A votação ia ser anteontem, porque o Senado derrotou o Bolsonaro, derrubou o veto. Eles fizeram uma manobra, e na hora que ia começar a sessão na Câmara dos Deputados anteontem, simplesmente o presidente suspendeu a sessão. Não consultou, ninguém suspendeu, porque nós íamos ganhar, ia ser derrubado o veto. Aí deu tempo ao governo articular o centrão, articular a direita, a Rede Globo e todo mundo, para dizer que funcionário público é responsável pelo caos financeiro do Paulo Guedes. E o ministro Paulo Guedes lançou uma fake news, disse que congelar o direito dos servidores da educação, da saúde, da segurança pública e da limpeza urbana, porque é isso que se trata, é congelar os direitos, não é reajuste, porque reajuste todo mundo está sabendo que depende do governo, não vai ser dado mesmo. O que eles estão congelando é a carreira do servidor, aquilo que lhe é de direito, que é barato, porque são servidores exatamente dos setores mais pobres, especialmente a educação e a saúde pública e limpeza urbana. Mesmo os militares, nós não podemos dizer que o custo ia ser esse que o fake news do Paulo Guedes espalhou. Então ele inventou o número, falou que isso vai custar 140 bilhões no Brasil. Mentira, fake news. Olha, nós pedimos, adia a sessão agora e vem aqui o Paulo Guedes mostrar onde ele tirou esses 140 bilhões, o mentiroso. Claro que eles não deixaram, porque não tem base de cálculo que permita um absurdo desse cálculo que ele fez. E o pior, diz que então quem vai levar a falência o Brasil seria os planos de carreira, as promoções, as progressões do servidor público. Bem, então, primeiro fizeram esse fake news e a Globo espalhou o fake news e eles começaram a julgar a culpa da pandemia e da crise do Brasil como sempre em cima do servidor público. mas não é só o servidor público, é em cima da professora, do gari, do lixeiro, do bombeiro, da enfermeira, do médico. Esses passaram a ser bode expiatório do fake news do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes. O que mais embrulhou o estômago, Denise, foi ver aquele pessoal, eu até anotei aqui, a fala deles era assim, que se ter juízo, senso de responsabilidade com o Brasil, é preciso pedir a todos o sacrifício. Agora, engraçado, não pede esse sacrifício aos pobres, às professoras, aos garis, aos bombeiros, aos lixeiros, pede, enfim, esse sacrifício, mas não pediram sacrifício e nem pautaram sacrifício para os banqueiros, para os grandes empresários, para taxar as grandes fortunas. isso não é pautado no Congresso Nacional. Rodrigo Maia não pauta, tem projetos nossos, todos, para taxar lucro e dividendo, acabar com a lei Candir, que permite a Vale e as exportadoras, grandes exportadoras, de não pagar imposto, isso eles não pautam. Então, são muito bons para pedir sacrifício aos trabalhadores e ao povo, mas para taxar as grandes fortunas, isso não fizeram. Então, foi um dia triste, um dia de mentiras, de fake news, e um dia de retirada de direito ou de congelamento do direito dos trabalhadores no serviço público e de demonização dos trabalhadores no serviço público. Foi um dia lamentável que eles fizeram na Câmara Federal ao espalhar esse fake news. No final das contas, mantiveram o veto do Bolsonaro e ficam, então, congelados qualquer direito que tenha os servidores públicos até 2021. Mas nós não perdemos a esperança, não. Há um tempo atrás, já sabendo que isso podia acontecer, eu solicitei ao Partido dos Trabalhadores e a presidenta Gleisi assim o fez, e nós entramos no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que congelar o que os trabalhadores do serviço público têm o direito nos seus planos de carreira não pode ser feito pelo governo federal desta forma que fizeram neste projeto de lei complementar. Bem, porque essas garantias são garantias constitucionais. Então, este caso, Denise, ainda está no Supremo. Quem está responsável por ele é o ministro Alexandre Moraes. E ele pediu que fosse pautado no chamado regime especial, que é um regime mais rápido, para ser votado no plenário do Supremo. Então, ainda há uma expectativa de a gente derrubar esse mal feito do governo Bolsonaro, porque realmente é inconstitucional. A União não pode simplesmente proibir que municípios, estados, tenham seus planos de carreira ou congelam esses planos de carreira. Eles não podem fazer isso através de uma lei complementar federal. Então, é muito provável que a gente ainda ganhe isso no Supremo. em todos os casos, foi bom também para a gente, nesse sentido, de enxergar quem está, de fato, contra os trabalhadores do serviço público. Nesse sentido, agora nós sabemos. Daqui a pouco vai estar aí a lista dos deputados, etc., que votaram contra. Então, esse foi o quadro que nós assistimos, infelizmente, ontem, lá na Câmara Federal, naquela aprovação dos vetos de Bolsonaro. Rogério, como bem disse a Denise, eu acho que nós temos que valorizar e reconhecer cada vez mais aqueles parlamentares, as parlamentares, os parlamentares comprometidos com a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas, sobretudo, eu acho que precisa também, Denise, de continuar denunciando aqueles que, no processo eleitoral, fazem um discurso, diz do interesse pelo povo e, na hora que estão eleitos, fazem o que estão fazendo os parlamentares mineiros, como a grande maioria, não se preocupam com aquilo que é o principal para a vida do povo trabalhador. Estão ali defendendo interesses muito específicos, fazendo um processo de negociação, de jogo de interesses que não resolve a vida do povo brasileiro. Então, acho que, cada vez mais, os movimentos sociais, o movimento sindical e, em todos os espaços que nós pudermos, essas denúncias devem ser feitas. As pessoas precisam estar atentas às consequências do voto que dão, porque é uma consequência que volta para a própria vida da população. Hoje, aqui em Belo Horizonte, a gente assiste, de novo, uma cena de parlamentar na Câmara Municipal sendo acusado de coisas que simplesmente não é possível um parlamentar exercer no mandato esse tipo de comportamento. Então, é preciso que a gente tenha cuidado, esteja atento nesse processo de acompanhamento e fiscalização. Não basta só votar, muita gente diz isso, é preciso que a gente acompanhe a ação, o trabalho dos parlamentares, cobre efetivamente o trabalho deles, porque a nossa vida passa pelas decisões das legislações que são feitas, pelo Executivo, pelo Poder Legislativo, e é fundamental que a gente, então, dê conta de fiscalizar também a ação do Parlamento. e aí te cumprimentar também, Rogério, a sua trajetória política nesses anos todos sempre foi pautada por uma coerência, por uma retidão e por um compromisso político fundamental com os trabalhadores, as trabalhadoras, com a educação de uma maneira particular, então, e você sabe que é espelho, a gente tem uma amizade de muitos anos exatamente porque nós irmanamos em muitos princípios, em muitas questões fundamentais, e, então, espero que você continue esse trabalho bacana, sei que não é fácil, o desgaste é grande, não é simples enfrentar o debate, enfrentar esse tipo de comportamento parlamentar, da Câmara Federal, é isso que você falou, dá na gente um certo asco, um certo nojo, e é incrível, não é, Rogério? Porque isso, inclusive, cria nas pessoas uma ideia de que política não presta, que só faz coisa que não deve, quando, na verdade, a política é algo essencial que faz parte da nossa vida em todo o tempo e que nós precisamos, então, nos pautar por princípio, por ética, por compromissos muito claros, e para isso é preciso que a população acompanhe, fiscalize e cobre. Obrigado, Neila. Neila e Denise, me permite ir para o outro assunto do Fundeb? Sim, é isso que eu ia falar. esse assunto, a covardia que eles fizeram ontem lá com as professoras, com os garis, com os lixeiros, com os bombeiros, essa covardia está feita, mas nós vamos dar o troco neles, o povo vai vendo, vai se organizando, chegou a nossa querida Beatriz Siqueira, um abraço, Bia, nossa guerreira deputada, agora eu estou com três mulheres combativas aqui, vou te contar, não é para qualquer um, não, hein? Denise Romano, Neila Batista, Beatriz Siqueira, estou euzinho aqui com vocês. Olha, então essa covardia que fizeram ontem com as professoras, com os garis, repito, com as enfermeiras, com os policiais, essa covardia de ontem nós vamos dar o troco. E nós não perdemos a esperança não porque eu disse para vocês que esse processo está lá no Supremo, então nós vamos lutar com todas as energias porque é inconstitucional paralisar a carreira de servidor público por lei complementar. Isso é inconstitucional. Ele não pode parar o plano de carreira de Belo Horizonte, viu, Neila? Você que foi vereador sabe disso. Ô, Bia, ele não pode parar o plano de carreira das professoras por uma lei complementar federal, inconstitucional. Então nós entramos no Supremo agora para dizer que é preciso anular essa medida que foi aprovada agora com a manutenção do veto Bolsonaro. Mas já fazendo nessa análise do que aconteceu ontem, o fake news, eu queria entrar no assunto do Fundeb, vamos lá? No assunto do Fundeb eu tenho notícia boa, viu, Denis? Não podemos baixar a guarda, não, Bia, mas a notícia é melhor. É o seguinte, só recapitulando, a Câmara aprovou o Fundeb, novo Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. O Fundeb termina agora em 2021, ele tem validade até agora. foi criado pelo presidente Lula há sete anos atrás, foi um sucesso, coloca dois terços dos recursos da educação pública vem deste fundo, que são os fundos nos estados e municípios. Dinheiro e recurso obrigatório da arrecadação municipal, estadual e federal, apenas 10%. Esse é o Fundeb, só que ele termina, repito, em dezembro desse ano. o que nós aprovamos na Câmara depois de uma mobilização intensa, uma vitória extraordinária da educação brasileira, mesmo contra a vontade do Bolsonaro. Nós aprovamos que ele vai ser permanente, então, se ele for aprovado no Congresso na terça-feira, ele passa a ser permanente, não tem prazo mais, vai valer para a vida inteira, nós vamos ter fundo da educação básica. Essa é uma vitória extraordinária. Segundo, ele é exclusivamente para a educação pública, então, aquela ideia de voucher para a escola particular foi derrotada, então, todo fundo é para a educação pública, educação básica pública. Terceiro, ele é todo para o pessoal da ativa, não se pode pegar o dinheiro do Fundeb, da educação, para pagar a aposentadoria, porque isso é outro recurso, é recurso de previdência, e, por isso, desta forma, se garante o piso salarial nacional, que foi outra conquista que nós tivemos a nível nacional do piso salarial da educação. E, por fim, nós conseguimos fazer com que o recurso do governo federal, que é de apenas 10%, passe a 23%, sendo que, desses 23%, 5% é para a educação infantil. Então, vai de 10% para 18% para a educação básica em geral e mais 5% para a educação infantil. Paulatinamente, ano que vem vai de 10% para 12%, depois 15%, 17%, 19%, 21%, e, em 2026, 23% do recurso nacional do governo federal. E mantém-se, portanto, a base do Fundeb com essas alterações que são positivas. Eu repito que, atualmente, dois terços da educação pública básica é com o recurso do Fundeb. Então, isso aqui é o que foi aprovado na Câmara. Está pautado para ser votado no Senado terça-feira, às 16h. Atenção, pessoal. Olho vivo aí, internet, apostos, mobilização, apostos, que vai ser terça-feira, às 16h. Qual que é a notícia boa que eu tenho, Beatriz? Foram apresentadas nove emendas, todas as emendas para atrapalhar. Mas a pressão foi tão grande esses dias que duas emendas foram retiradas e sete emendas não conseguiram nem assinatura. Então, as nove emendas não existem mais, não existe emenda no Fundeb. Bem, foi feito um destaque do senador Carlos Viana de Minas, um destaque muito ruim. Ele coloca o dinheiro do Fundeb para pagar aposentadoria e pensão. Esse foi o destaque que ele fez. Qual a notícia boa? Hoje de manhã, o líder do partido dele, do PSD de dado, o líder do PSD foi lá pela pressão e retirou o destaque. Então, não tem nenhum destaque e nenhuma emenda. olho vivo porque sabe-se lá as manobras que fazem. Mas o prazo para destaque e emenda já acabou. A não ser que o presidente do Senado abra novo momento para se fazer destaque e emenda. Mas está regimentalmente sem emendas e sem destaque. Significa que na terça-feira os senadores terão que votar do jeito que está na Câmara. Sim ou não? O que aumenta muito a nossa chance porque o governo Bolsonaro queria era ir destruindo por dentro a proposta do FUNDEB. Olha, então nós estamos com a faca e o queijo na mão. Mas a gente sabe como é que o governo age, né? Ontem nós vimos isso. Ele agora está unido com o Centrão, está unido com a direita tradicional. Então, até terça-feira muita coisa pode acontecer. Mas as notícias que nós temos agora são ao viçareiro. E com uma grande mobilização eu acho que a gente vai conseguir. por isso que eu pedi para a gente, eu, a Beatriz, a Bia e a Neila nos ajudando aqui fizermos essa live que é para a categoria dos trabalhadores de educação, a juventude, saber o pé que está e a gente firmar para obter a vitória. Então, era essa notícia, o Deniz, que eu queria trazer para o Sindyute aqui em primeira mão de como é que estão as coisas em Brasília. Vocês colocaram esse nosso pessoal maravilhoso da educação em luta e até terça-feira. Muito bem. Bia, você quer fazer uma saudação e já dizer um pouco para nós como é que estão as mobilizações, como é que você está vendo esse momento? Boa tarde, Denise, Rogério, Neila. é um prazer fechar a semana, bem que a nossa semana é infinita, mas fechar a semana dos dias úteis fazendo esse debate, eu acho fundamental, Rogério, porque as pessoas ficam informadas do que está acontecendo. Dinâmica parlamentar é muito complexa, muito cheia de detalhes e eu acho impressionante que no Congresso as coisas são votadas de madrugada, elas não são votadas em condições para que as pessoas acompanhem, eu acho isso incrível. Então, é importante, parabenizo você pela iniciativa exatamente para essa prestação de contas, como estão as coisas, como é que são as votações. Primeiro, eu queria fazer, então, eu queria fazer, na verdade, duas observações. Eu queria fazer uma observação que é uma deputada federal, se me permita, Rogério, eu vi uma informação que vale a pena muito compartilhar, primeiro, sobre essa questão dos servidores em geral. Eu peguei os dados da Fernanda, que é deputada federal pelo Rio Grande do Sul, deputada federal pelo PSOL, ela colocou, e eu compartilhei, inclusive, ela coloca aqui nas redes sociais dela algo que eu acho que merece o debate exatamente como você está dizendo. Segundo ela, a cada 100 servidores públicos, 22 são professores, 2 trabalham em outras áreas da educação, então, são 24, né, trabalhadores em educação, 11 médicos, enfermeiros ou outras profissões da saúde, 5 prestam serviço de limpeza e 4 na área de segurança. A grande maioria ganha até 3 salários mínimos, são esses os privilegiados do Brasil? é com essas pessoas, dessas pessoas que nós estamos falando, né, quando a decisão de manter, né, o congelamento da carreira, manter o congelamento de tudo, revelou, na minha opinião, uma grande hipocrisia de quem passou aí 3, 4 meses parabenizando os técnicos de enfermagem, parabenizando as pessoas que estavam na linha de frente do enfrentamento à pandemia, assim, majoritariamente os profissionais da saúde, né, o número de trabalhadores da saúde morrendo pelo exercício da profissão tem aumentado significativamente em Minas Gerais e em Belo Horizonte, aí todo mundo faz homenagem, todo mundo bate palmas, né, aí a grande hipocrisia, né, a grande hipocrisia porque bate palmas e arrebenta com a vida das pessoas, porque o que a população não sabe é como é difícil a carreira dessa maioria aqui que a Fernanda lembrou nos serviços públicos, né, se nós lembrarmos, por exemplo, que na educação o adicional de valorização da educação básica que é uma conquista a cada cinco anos depende de publicação de autorização de pagamento, então é uma carreira que anda numa marcha lenta inacreditável, se nós lembrarmos, por exemplo, que o PSDB em 2011 zerou o tempo de serviço das pessoas para a progressão, né, para o bienio, que era o dois e meio na carreira e congelou a promoção que é por escolaridade até dois mil e por cinco anos, né, então quer dizer, a pessoa que estava ali próxima, né, de ser promovida, que já tinha, estava terminando de cumprir, porque aqui em Minas você é promovida a cada cinco anos, né, e a primeira promoção acontecia oito anos depois, as pessoas que falam do serviço público não entendem o serviço público, não se dão nem ao trabalho de estudar o que é o serviço público em cada estado ou em cada município, Minas Gerais era a primeira promoção, na educação, a pessoa precisava esperar oito anos, então um exemplo concreto, a professora que entrava com mestrado, pela forma de ingresso na carreira, ela não conseguia entrar direto com mestrado, ela entrava recebendo a licenciatura, a licenciatura, porque agora é a licenciatura plena, e oito anos depois ela ia para a especialização, ela demorava, a gente, uma vez a gente fez as contas, ela demora vinte anos para receber pelo mestrado, que às vezes ela já tem quando ela começou a trabalhar, essa que é a carreira da educação, né, então quando eles tratam de congelar, parece um trem tão fácil, parece que é uma carreira tão assim, maravilhosa, que todo mundo tem direito todo dia, que o direito pula pela janela de tanto direito que a gente tem, né, que a gente está até abrindo mão de direito, de tanta coisa que tem a carreira, na educação não é assim, na saúde não é assim, né, a saúde outro dia brigava para não ter retirado um auxílio alimentação, porque, desculpa, ajuda de custo, porque a ajuda de custo foi a forma encontrada para um aumento na remuneração sem pactar na lei de responsabilidade fiscal, na época em que a saúde conquistou. Outro dia, eles estavam brigando porque o governo não é salário, é discricionário, o governo pode tirar para uma ajuda de custo, né, aqui em Minas Gerais, eu não vou cansar nunca de falar isso, os professores universitários, tem professores, tem nível de carreira de professor universitário que é inferior a salário mínimo, o que faz com que os professores trabalhem doentes, porque se eles tiram licença médica, a primeira coisa que eles perdem são todas as gratificações e doentes em recuperação comprando remédio, eles passam a ter uma remuneração menor do que o salário mínimo, é dessas pessoas, essas pessoas que o Congresso não respeitou, né, ao manter o congelamento das carreiras e acho que a gente tem que ver muito aí as táticas de luta para que isso não perdure, né, a gente faz algumas lutas que a gente perde e com o tempo as pessoas vão compreendendo, lá em 2016, quando a gente lutava contra a PEC 241, nós explicávamos o impacto que ela teria, o impacto está aí, um SUS, um SUS que poderia estar mais forte para atender melhor as pessoas na pandemia, mas o congelamento dos investimentos que foi a PEC 241 aprovada, necessária, a gente continuou, a gente não, o Brasil continuou gastando 40% do seu orçamento com juros da dívida e o Brasil foi fazer uma reforma da Previdência, onde o Brasil investia 23% do seu orçamento, né, então é isso, é a hipocrisia do que nós estamos enfrentando. Sobre o Fundeb, mudando de assunto, na minha saudação, isso tudo é uma saudação? Sofia? Oi? Só antes de você falar no Fundeb, a live nossa está bombando, viu, o pessoal está pedindo aqui para, eu estou pedindo aqui para o pessoal compartilhar, e o pessoal está te dando razão aqui, e Rosilene, Rosilene acho que é de Uberaba, dizendo o seguinte, por que que não congelaram por dois anos o lucro dos banqueiros? A boa, né? Por que que o Rodrigo Maia não põe lá? Congela o lucro dos banqueiros, isso ele não coloca, não. Então está bombando aqui, e muita gente pedindo por voto da Fundeb, então vamos escutar a Bia falar do Fundeb agora, vai lá, Bia. Mas é exatamente isso, como quem ataca o servidor público não conhece a realidade e cria esse falso discurso de privilégio, sabe? Assim, tem privilegiado, mas essas regras não atacam os privilegiados, que são a exceção, não é a massa do funcionalismo público, né? Então, assim, a gente precisa atacar a exceção, a gente não pode atacar essa massa de pessoas, essa massa de povo, né? Que cumpre a função de manter o Estado funcionando, apesar dos governos que passam por eles, né? Então, acho que essa é uma questão. Eu queria explicar um pouco, entrando no debate, eu também compartilhei, viu, Roger? Não tinha compartilhado, não, eu compartilhei agora. Eu acho que isso foi bem direto para mim, né, Bia? Compartilhei também. Mas é porque eu já entrei no debate, aí eu já fui direto. Uma questão do Fundeb, que é o que você comentou, é da emenda, né, do destaque que foi apresentado. Eu queria me dedicar um pouquinho mais, porque, assim, às vezes, algumas pessoas fazem um discurso que ele é sedutor, né? Então, olha, eu vi o Partido Novo fazendo esse debate, é por isso que me chamou a atenção. porque quando eu cobrei, numa das inúmeras vezes que eu cobrei, a aplicação do mínimo constitucional, dizendo que o Estado retém o dinheiro do Fundeb e não faz o pagamento, quando ele tem o dinheiro, ele fica com o dinheiro com ele, a resposta é que o governo queria, não podia dar um tratamento diferenciado entre os trabalhadores em atividade e os aposentados. Então, ele não ia pagar primeiro o pessoal da atividade, que está em atividade, para depois pagar os aposentados. Essa foi a desculpa fajuta dada para o governo do Estado dizer que, olha, tenho dinheiro, mas eu não faço pagamento, né? E esse discurso, se a gente não explicar bem, ele é sedutor, porque, inclusive, teve um movimento de inclusão mesmo, né, dos aposentados no recurso do Fundeb. Mas, por que que não é possível nós aceitarmos isso? Porque essa essa manobra, ela tem como objetivo ajudar os governos para que eles não precisem fazer políticas de previdência própria, para que eles não tenham que investir o que eles são obrigados a investir e a ter uma política de previdência própria para arcar com as despesas previdenciárias, né, o que inclui aí as aposentadorias e as pensões. Então, foi uma grande sacada que os governos tiveram, que tem os governos estaduais, né, notadamente, com mais força e com regime próprio de previdência para se livrar, para jogar na conta da educação uma despesa que é dele. Porque o aposentado é despesa previdenciária, o aposentado não é despesa de manutenção da educação básica, a despesa de manutenção da educação básica no qual se inclui o Fundeb, né, é a despesa que chega na ponta. Essa é a nossa briga há décadas, não sei há quanto tempo se luta por isso, para que o dinheiro chegue na ponta. A ponta é quem? A ponta é a escola, a ponta é, no caso do Fundeb, né, é a remuneração dos profissionais em educação, é não ter o desvio, é não ter o desvio de finalidade como ocorre todos os meses em Minas Gerais, né. Então, eu só destacaria isso porque, se não, cria uma falsa ideia de que alguém estava defendendo os aposentados nesse destaque em relação à inclusão dos aposentados no Fundeb, não, né, isso cumpre um papel que os governadores querem, porque se incluir no Fundeb, aí o governo fica livre de fazer qualquer política de investimento em educação, fica livre de fazer investimento em carreira, fica livre de fazer investimento, porque, inclusive, Rogério, no caso da educação, não há um, não tem um entendimento uniforme de que o que foi votado congela o piso salarial profissional nacional, né, no caso da educação, como tem uma legislação própria do piso salarial, então, tem uma questão específica do piso, né, que é constitucional e tem lei federal, tem lei estadual, tem constituição estadual, então, o que é fundamental é a gente proteger o recurso para que ele chegue onde tem que chegar e atenda à comunidade escolar e aos profissionais que nela trabalham, notadamente, né, os profissionais do magistério, 60% atualmente, né, é destinado a isso e os profissionais que são, que são, que não são do magistério, né, que são definidos como administrativos que também são pagos por esse recurso, então, é só para a gente, eu queria fazer essa observação porque essa disputa de orçamento ela é muito importante, né, nós precisamos mantê-la, por isso que todo o debate a gente faz pela receita, enquanto os governos liberais, neoliberais, do não-estado, novos, fazem o discurso pela despesa, porque pela despesa ele vai cortar exatamente na área da educação, na área da saúde, da assistência social, e nós precisamos fazer a discussão de receita, né, e a receita é o que garante nos dar condições de disputar esse orçamento para a sua finalidade, então eu queria fazer essa observação em relação ao Fundeb, parabenizando aí pelo seu trabalho e essa importância de prestar contas, né, de como é a dinâmica do Congresso Nacional, que ela é muito difícil mesmo de acompanhar, eu acho mais complexa do que a da Assembleia, né, que eu já aprendi, esse perigo do destaque, então, você acaba de ganhar, aí no destaque você perde tudo que você ganhou na votação principal, né, então acho que esse é um processo muito importante mesmo e parabenizo pelo trabalho, pelo trabalho de toda a bancada e parabenizo por uma iniciativa que está sendo muito bacana e as pessoas estão percebendo isso, que essa força nacional que está se constituindo da bancada da educação, sabe, isso é inédito, né, eu militei muito tempo no movimento sindical, era tudo muito, muito disperso, você tem sempre os lutadores e as lutadoras, né, sempre estiveram lá fazendo o seu trabalho, mas muito disperso e agora nessa legislatura foi possível ter uma dispersão menor, né, uma unidade de ação maior, eu estou sentindo isso e, portanto, demonstra a importância das pessoas aprenderem a votar pensando na sua vida profissional e não pensando no padeiro da esquina, que eu adoro padeiro da esquina, meu problema não é com padeiro da esquina, mas a gente não vota por amizade, né, a gente vota pensando em como esse voto se transforma em política pública, né, porque esse voto se transforma em política pública, as pessoas, ah, eu não voto no partido, voto na pessoa, é, você votou na pessoa, mas quem define? A Câmara é um bom exemplo disso, né, porque os posicionamentos são por partidos, né, posicionamentos, encaminhamento de votação é por partido, né, então, essas definições são por partido, não são por pessoas, então, a gente tem que aprender, criar vergonha na cara e eleger mais professor, mais professora e mais gente que defenda a educação, que defenda o serviço público, que tenha essa pauta como uma pauta prioritária e estratégica de defesa dos serviços públicos nas câmaras municipais, nas assembleias, em Congresso Nacional, porque a gente passa aperto demais, a gente passa dificuldade demais, nós estamos aí com uma reforma da presidência, que não tem nada a ver com esse salário, olha o aperto que nós estamos passando, nós estamos correndo o risco de 40 anos de sala de aula, nós estamos correndo o risco de ter uma redução de mais de 50% da remuneração, correndo o risco do desmonte do Ipseng, correndo vários riscos, vários riscos, porque você tinha que ter mais deputados e deputadas que se posicionassem contra a reforma, e não uma posição de melhorar, o que eu vou melhorar? Não são 40, são 35 anos de sala de aula? O que eu vou melhorar? Não vai perder 50, vai perder 49%, então a gente tem que aprender a fazer da política com o lugar de disputa para melhorar a nossa profissão. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Bia. Neila, deixa eu só, você está mediano e eu te atrapalhando mediano, mas é rápido. É, mas é, parlamentar é isso, eu conheço, eu sei como é que funciona, você e a Bia, então, são especialistas, eu nem me preocupo, segue. Rogério, deixa eu te contar aqui, já que você está atrapalhando a Leila, eu vou te atrapalhar. Outro dia, eu fui convidada para uma live, quando eu vi, eu estava mediano a live, Rogério, era eu convidada e eu já estava coordenando a live, esse é um problema mesmo, a Neila fez um diagnóstico corretíssimo da nossa característica, já que eu te atrapalhei, agora você atrapalha a Neila. Mas é um bom problema. É um problema mais sindicalista que ele parlamentar, a Denise que está muito comportada ali. Ela está com a mão levantada ali, tem uma hora. Mas ela é que vai finalizar a nossa live, porque a última pergunta vai ser para ela, porque agora a responsável para mobilizar a turma e para a gente ganhar vai ser a Denise. Então, eu vou deixar a última fala para ela. Mas eu só queria dizer o seguinte, primeiro, a Bia falou um negócio importante, lá na Câmara Federal você faz orientação para o partido, como orienta o PT. Então, ontem, por exemplo, o líder do PT me deu a honra de fazer orientação, então eu que orientei a bancada toda ontem para a resistência lá. Pena que perdemos, mas travamos uma boa batalha. Então, é por partido, isso é importante a gente saber. Agora, a Bia me lembrou o seguinte, que eu tinha esquecido de falar, tem uma outra conquista no que nós aprovamos no texto da Câmara do Fundeb, é que passa de 60, o mínimo de 60, passa para o mínimo de 70%, viu, Denise? Para pagamento pessoal. Então, para quem chegou depois aqui na live, é importante lembrar os pontos fundamentais que nós precisamos de aprovar no Senado, portanto, não deixar mudar nada do que aprovado na Câmara. Eu vou dizer os principais. Fundeb permanente, não tem prazo para terminar, o fundo é exclusivo para a educação pública, não tem voucher, não tem nada para o ensino privado, é exclusivo para o pessoal da ativa e, portanto, não pode pagar aposentadoria e pensão, esse é outro recurso, é 70% no mínimo de pagamento para o pessoal para garantir o piso salarial nacional e aumenta do governo federal de 10% para 23% até 2026, ficando 5% obrigatório para a educação infantil. Então, pessoal, foi muito, muita conquista que nós conseguimos na aprovação da Câmara. A notícia nova que eu dei é que as nove emendas que foram feitas para prejudicar o Fundeb, sete não conseguiram sequer assinatura, tamanha foi a pressão para que os senadores não assinassem essas emendas, e duas foram retiradas, então não tem emenda mais no Fundeb. E o destaque que o senador Carlos Viana de Minas tinha feito para colocar o dinheiro da educação para pagar a aposentadoria, hoje de manhã o líder do partido dele retirou o destaque. Então não tem emenda e não tem destaque. Isso não significa que nós já ganhamos, não, porque eles podem mudar e o presidente do Senado pode reabrir o prazo, que seria uma violência, mas sabe-se lá, quando o Bolsonaro se junta agora com o Centrão e com a Direita, a gente vê que nada está tão seguro. Mas nós estamos caminhando com uma grande vitória, aí que eu queria passar para a Denise, mas essa vitória, Denise, depende de mobilização e de pressão, como é que está a CNTE, o CINDIUT, as entidades de educação para terça-feira às 16 horas, o que nós vamos fazer? Então, antes da Denise, já que essa é uma live que as pessoas interrompem as outras, eu só queria chamar a atenção para uma coisa que tanto o Bia quanto o Rogério já disseram, nessa mobilização que Denise vai contar como é que está, é fundamental que se cobre das câmaras municipais, dos vereadores e vereadoras, o apoio e a luta também, porque em Minas Gerais, com o novo Fundeb, nós teremos aproximadamente 200 municípios que terão, inclusive, acréscimo de recurso para a educação, e não tenho a menor dúvida, as câmaras municipais têm muita responsabilidade nesse processo de orientar a sua população, aos cidadãos do município, sobre o uso dos recursos públicos e sobre como buscar que os recursos públicos sejam aplicados adequadamente, essa é uma função fundamental, então é preciso também que a mobilização vá para além dos educadores, dos trabalhadores em educação, dos estudantes, é preciso também o compromisso das câmaras municipais, dos vereadores e vereadoras com a aprovação do Fundeb no Senado, é importante, e, sobretudo, que a gente não permita nenhum tipo de alteração, fazendo de conta que é coisa boa, mas que no fundo é isso que a Bia disse, para tirar aquilo que já foi conquistado, então, Denise. Bem, eu queria só fazer uma observação sobre a fala, o posicionamento, a reflexão que a Bia trouxe em relação à manutenção e desenvolvimento do ensino, os governos são obrigados a investir 25%, e essa manobra da inclusão de aposentados é justamente para mascarar o investimento dos 25%, o que é feito aqui em Minas Gerais, inclusive, que já foi alvo, está sendo alvo, inclusive, nós já denunciamos, a própria deputada já denunciou, e é só para mascarar, não tem nada de defesa de aposentado, não tem nada disso, é uma questão de legitimar o mau uso dos recursos da educação que os governos costumam fazer, e aí, Neila, você tocou numa questão que é muito importante, e aí eu vou completar a sua fala, a discussão não é somente dos atuais vereadores, das atuais câmaras municipais, é uma discussão que precisa estar nas pré-candidaturas a vereadores nos municípios, lamentavelmente, nós aqui em Belo Horizonte, a atual legislatura frequenta as páginas policiais dos jornais, no momento em que tem toda uma mobilização para aprovação de recursos, para onde poderia-se ter uma visibilidade, porque a capital do Estado, nós estamos aqui às voltas com esse tipo de comprometimento, para não dizer outra coisa, da atual legislatura, então todas, por isso é muito importante a bancada, as bancadas de livro que tem se organizado, as pré-candidaturas, e também é importante a gente discutir e forçar esse debate com quem tem compromisso em relação à aplicação desses recursos na, o debate e a correta aplicação desses recursos do Fundeb, é que nós mobilizamos muito para aprovação na Câmara dos Deputados, no início foi uma mobilização nacional e essa mobilização continua para aprovação agora na próxima terça-feira, então através da mobilização que é possível nesse momento, nós não podemos ir para Brasília, nós não podemos estar lá presencialmente, mas fazer um processo de mobilização nas redes sociais dos que vão votar nas páginas, uma mobilização de todos os trabalhadores, porque nós somos muitas, nós somos muitos, a Bia disse aí os números de cada 100, quantos nós somos de servidores e de comprometidos em defesa da educação pública, que eu acho que isso é mais importante ainda, então essa mobilização nós estamos fazendo, continuaremos fazendo, ontem teve uma, acho que essa retirada do destaque, viu Rogério, tem um papel, tem uma, tem uma, 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 teve uma mobilização grande aqui em Minas para a pressão, né, das, 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 das legislações, dos senadores, nos senadores, né, e nos senadores que tentaram alterar, então é importante que a gente siga nessa mobilização, acompanha as páginas, tanto a do Sindhute, curtir, compartilhar da CNTE e pressionar, telefonar para os deputados, mandar mensagem para que a gente, para os senadores no caso, né, telefonar, mandar mensagem para que a gente consiga finalmente resolver essa questão que já vem há tanto tempo sendo discutida e que o governo federal só trabalha contra, aliado com outros governos do Estado, inclusive aqui o governo de Minas que nem sequer assinou a carta dos governadores na época da aprovação do Fundeb lá na votação na Câmara dos Deputados, então é importante que a gente siga nessa mobilização pela aprovação do Fundeb sem alterações, sem alterações, com todas as as destinações que já foram construídas, discutidas para o financiamento da educação no nosso país. muito bem, me permita. Sim? Eu só quero dizer o seguinte, assim, quando nós estamos em posição de representação, né, eu estou na experiência de deputada estadual, Rogério, deputada federal, Neila já teve, né, oportunidade de contribuir muito com Belo Horizonte, foi vereadora, assim, os nossos posicionamentos não são segredos, eu acho isso, eu acho isso tão estranho, assim, a gente, as pessoas têm o direito de nos questionar e de argumentar, né, e os nossos votos são públicos, né, então, assim, é fundamental sempre, em todas as discussões, perguntar para o deputado e para o partido do deputado, do senador, né, o senador, ele fica mais, parece que mais distante da gente, né, mas sempre, qual é o posicionamento, né, sempre, né, começou o debate do Fundeb, qual é o posicionamento do senador, do deputado, do seu partido, porque às vezes o deputado tem, ou o senador tem uma posição, o partido vai ter outra, né, então, esse processo, assim, os nossos posicionamentos, eles são públicos, né, quem se dispõe a exercer o mandato, né, que é, que é dado, né, pelo povo, através do voto direto, tem essa responsabilidade, né, a gente não age secretamente, então, igual a reforma da previdência aqui em Minas, desde o primeiro momento, eu já me posicionei, eu sou contra a reforma, vou votar contra a reforma da previdência, né, então, é importante, a gente sempre está conversando, e eu só queria lembrar, no caso de Belo Horizonte, a gente tem uma bancada, de esquerda, que tem feito um trabalho importante, né, de enfrentamento, a criminalização docente, de denúncia dos problemas, né, então, eu queria deixar aí um salve para a Cida, Fala Bela, para a Bela Gonçalves, para o Pedro Patruz, para o Gilson Reis, para o Arnaldo Godói, né, que compõe essa bancada, que fez um trabalho de muita unidade, né, você sempre encontrava ações muito coletivas, e eu acho que isso é um exemplo importante, e que fez também um processo importantíssimo de defesa das pautas dos serviços públicos e da pauta em defesa da educação, né, antes da pandemia, no final do ano, né, o final do ano, nós enfrentamos votações difíceis na Câmara, né, uma votação que claramente era uma votação pré-eleitoral, porque tem essa coisa também, né, os fundamentalistas, aqueles que vivem da violência como forma de fazer política, eles precisam nutrir suas bolhas, né, porque sem as suas bolhas, eles não conseguem manter aquele, porque eles não têm uma base social, é a bolha, né, então precisa de ações que mantenham aquela bolha, então aquela movimentação toda, a necessidade de dar respostas de criminalização à profissão docente, do obscurantismo na educação, fez uma luta muito importante e muito bem travada para essa bancada. O que eu acho, ninguém me perguntou, mas eu vou falar, é que nós precisamos de uma bancada maior, nós precisamos de mais pessoas que defendam essa agenda, porque isso faz diferença, porque quando a gente não tem, a gente depende do voto e da opinião e da posição de quem não se comprometeu com essa pauta, essa que é a questão, as pessoas, quando elas se candidatam, quando elas vão lá buscar o voto seu, elas têm uma pauta, elas têm um compromisso, aí depois você vai querer cobrar delas um outro compromisso, porque você votou em confiança, não, a pessoa apresentou qual era o compromisso dela, o compromisso dela era esse aqui, o compromisso do Zema era menos serviço público, o compromisso do Zema era não investir na saúde pública, né, então é importante que a gente vote em pessoas que assumam desde já os compromissos, que depois você sabe que você pode cobrar e que essa pessoa vai fazer essa caminhada da defesa dos serviços públicos da saúde e da educação, então eu acho que é o que eu desejo em todos os municípios, né, bancadas que nos defendam, porque essa é a melhor resposta diante dos ataques que nós estamos sofrendo. Eu finalizo já, essas são as minhas considerações finais, agradecendo o convite do deputado federal Rogério Corrêa para esse debate fim de tarde de sexta-feira. Muito bem. Denise, quer fazer sua despedida aí? Eu só quero agradecer a oportunidade, o convite do Rogério, agradecer a você também, Neila, por mediar nossa discussão aqui, embora tenha sido... A tentativa de mediatão, mas é isso que vale, isso que vale, e agradecer a Bia pelas brilhantes contribuições que fez, que faz sempre para nós, e eu queria encerrar me solidarizando com a nossa companheira Bia, que tem sofrido muitos ataques, que tem sido alvo de ataques misóginos e machistas, eu quero dizer a ela que ela não anda sozinha e que todas as vezes que ela é atacada na Assembleia Legislativa, muitas professoras, muitas professoras se sentem também atacadas, e muitas professoras, e muitas professoras também reagem junto, porque nós temos que seguir enfrentando o fascismo, enfrentando o obscurantismo, o machismo e a misoginia, com luta, com cabeça erguida, com os nossos corpos e com a nossa vida, com a nossa trajetória, e a Bia é uma boa professora, excelente professora, que nos ensina todos os dias como reagir e como enfrentar essas questões, esses ataques que são desferidos cotidianamente contra nós, porque nós somos mulheres e porque nós ousamos ocupar espaços que eles acham que não são nossos. Então, Bia, receba, em nome da direção estadual, do Sindicato, em nome da nossa categoria, que eu tenho certeza pensa dessa forma das professoras que você representa também na Assembleia Legislativa, nossa solidariedade. Obrigada, Rogério, pela atualização dos últimos momentos aí da semana na Câmara dos Deputados e em Brasília, e estamos à disposição, você sabe que qualquer problema ele já manda mensagem, já avisa que deu problema, então a gente está aí ligado 24 horas para intensificar a pressão na hora que for necessário para aprovação desse Fundeb na próxima terça-feira. Obrigada a todo mundo e bom final de tarde, nós ainda temos outras coisas, ainda temos outras atividades, tenho certeza, mas muito bom encerrar a semana dura, semana difícil, com três companheiras, duas companheiras e um companheiro tão valoroso na representação do povo e da nossa categoria. Obrigadinha e até mais. Isso mesmo. Rogério? Obrigado, professoras. Denise, Neila, Beatriz Serqueira. Olha, eu vi aqui muito Volta Neila, viu, Neila? A live está cheia de Volta Neila. Estamos esperando você estar na Câmara de Vereadores agora, eleição esse ano, se é pré-candidata, é bom a gente falar. a bancada do livro, a bancada da educação que se está ativa, é muito importante. Bem, eu queria concluir dizendo o seguinte, o governo Bolsonaro julgou o tempo inteiro para que o Fundeb fosse derrotado, para que não houvesse votação de Fundeb. O que eles querem, na verdade, é que sem o fundo da educação básica eles possam depois privatizar a educação pública. Eles julgaram sempre para atrapalhar, mas a pressão foi muito grande, como disse a Denise. ela foi uma pressão nacional tão intensa que nós conseguimos colocar na pauta e aprovar na Câmara. A notícia que eu dei que são notícias boas é que tudo encaminha-se para que a gente tenha uma vitória terça-feira. Mas a gente sabe que as manobras são possíveis. Então, o que nós estamos pedindo nessa live? Pessoal, não vamos esmurecer, vamos obter essa vitória porque ela é histórica. Garantir o fundo permanente significa que mesmo governos como o do Bolsonaro não vão conseguir destruir a escola pública. Atrapalham muito, mas destruir, se nós tivermos um fundo, a gente garante a educação pública. Então, é uma vitória estratégica. Se a gente perde o Fundeb, estrategicamente, a educação pública no Brasil praticamente se liquida, se acaba. Então, garantir o Fundeb é a garantia da educação pública. Então, é vota Fundeb. Volta nele e o vota Fundeb. Isso. Vota Fundeb. Então, essa hashtag até terça-feira para a gente depois comemorar. E olha, quando é PEC, muita gente faz confusão, proposta de emenda constitucional. Então, a gente precisa de dois terços para votar, mas ela não precisa de sanção do presidente. Então, o Bolsonaro, depois de aprovado, não pode vetar. Significa que já vai para a Constituição, já está valendo. Então, essa é outra vantagem de ser proposta de emenda constitucional. Então, terça-feira, se a gente obtiver a vitória, já não depende do Bolsonaro. Então, depende muito da gente agora. Tá bom? Então, os três senadores mineiros aí, professor Anastasia, que, aliás, justiça seja feita no caso do veto contra os servidores, ele votou pela derrubada do veto. O senador Rodrigo também votou, o Rodrigo Pacheco também votou pela derrubada do veto. Agora, o Carlos Viana pisou na bola e votou para manter o veto lá no Senado. Então, agora, os três senadores pressionar bastante, pressão democrática, claro, no sentido de que votem com aquilo que quer o povo mineiro. O povo mineiro quer o Fundeb. A Denise lembrou muito bem, a Beatriz também, a Neila, todas as três tocaram nesse assunto. O Fundeb é uma necessidade também do município. Então, prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, sem Fundeb não se consegue administrar a educação. Imagino que é um povo no município sem condições de educação. Então, o que está em jogo é muita coisa, pessoal. Por isso que a gente fez essa live. Agradecer muito ter aceito o convite à Neila, à nossa Denise, coordenadora do Sindhute, à nossa querida Beatriz Serqueira. Um grande abraço a todos. Sempre da vida. Um abraço. Obrigada pelo convite também. Abração, Bia. Se cuide, que nós estamos cuidando de você com energia sempre muito positiva. Denise também. Firme aí na luta. Oi, Rogério. Neila, uma última coisa aqui. Eu e Bia estamos saindo, a Denise também deve ir para lá. É um assunto que eu tinha esquecido, mas o Zema destruiu uma escola. Vocês viram aí, não é? Mandou passar o trabalho. eu e Bia estivemos lá para defender, inclusive, o Sem Terra, que ele mandou polícia lá para tirar o Sem Terra e destruiu uma escola. A gente também está pressando a live agora, porque nós vamos para uma outra live agora, porque nós nos comprometemos a reconstruir... Uma plenária. Uma plenária. Porque nós nos comprometemos a reconstruir a escola que o Zema destruiu. O governo Zema destrói a escola, um lexame. Mas nós vamos reconstruir. Grande abraço, pessoal. Sempre da Luz. Abraço.